E a Câmara dos Deputados que já está se movimentando, ambas as casas, que é a questão do arroz, da compra do arroz, da importação do arroz, que já azedou. Não é porque nós estamos em festa junina, o arroz azedou. E eu vou explicar porquê. É uma operação, senhor presidente, muito suspeita, que pode se tornar um escândalo sem precedentes na história do Brasil. Dessa vez envolvendo um leilão emergencial de arroz. Nós precisamos antes recordar um pouco o currículo do PT e seus aliados nos últimos anos. Em 2005, ainda no primeiro governo de Lula, o ex-deputado federal Robert Jefferson denuncia e mostra as provas de um esquema que passou a ser considerado como mensalão. Pois se resumia ao pagamento de uma gorda mesada aos parlamentares que votassem com o governo no Congresso Nacional. Como resultado das ações penais movidas pelo STF, 20 pessoas foram presas, incluindo o principal operador do esquema, Marcos Valério, através de contratos superfaturados de empresas de publicidade e também o ministro da Casa Civil à época, José de Seu, condenado a 10 anos de prisão como sendo chefe político da corrupção em nosso país. Mas passados 10 anos, o PT e seus aliados descobriram outra mina de ouro, muito mais lucrativa do que contratos superfaturados do governo com empresa de publicidade. Em 2014, no governo de Dilma, tem início a Operação Lava Jato, o maior legado histórico no enfrentamento à corrupção e impunidade nesta nação. Em 79 fases, durante 7 anos, promoveu 244 ações penais e condenou à prisão 560 pessoas, incluindo dezenas de políticos e empresários muito poderosos, mas também muito corruptos, com destaque para Lula, que foi condenado a 12 anos de prisão em 3 instâncias do Poder Judiciário. Temos que lembrar isso todo dia. O chamado Petrolão, que segundo o levantamento do próprio TCU, desviou 29 bi, bê de bola aí de índio, bilhões de reais do seu dinheiro, brasileira, brasileiro, fez o mensalão virar fichinha, pois movimentava apenas milhões, entre aspas, claro. Agora é em bi, bilhões. Para termos uma ideia do nível estratosférico da corrupção, o engenheiro Pedro Barusco, gerente do terceiro escalão da Petrobras, devolveu 500 milhões de reais em colaboração premiada, roubados do povo brasileiro. 500 milhões! Depois foi dito que ele foi indicado pelo Lula. Foi perguntado. Olha só! A degradação foi tanta que levou a Odebrecht, uma das maiores empresas do Brasil, a ter que implantar um departamento específico para administrar propina. Agora estamos diante de um novo caso, por enquanto muito suspeito. Em função da catástrofe que afeta nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que é disparado o maior produtor de arroz do Brasil, atendendo 70% do mercado, o governo federal decidiu promover um leilão emergencial para aquisição internacional do produto. A princípio, poderia parecer uma medida correta de prevenção para que não faltasse arroz na mesa dos brasileiros. Mas olha só! A tragédia das enchentes não impactou, repito, não impactou a produção, porque mais de 80% da safra já estava colhida e armazenada com segurança, a qual pode totalizar 7 milhões de toneladas. Através das redes sociais, chamou muita atenção um vídeo em que Lula é filmado em meio aos escombros das enchentes com uma direção típica de produção cinematográfica. Isso é ou não é fazer palanque em cima de caixão, em cima da tragédia alheia. Ao juntar esse vídeo com a nomeação de Paulo Pimenta para ser o responsável pela gestão de recursos que virão para a construção do Rio Grande do Sul, temos os elementos suficientes para concluir que o PT e seus aliados estão mais preocupados com o oportunismo eleitoral do que realmente ajudar os gaúchos a superarem os efeitos dessa terrível calamidade. Me encaminhando para o fim, senhor presidente. Isso por si só já seria muito ruim, mas tem mais irregularidades com esse leilão. E são indícios muito graves de um novo esquema de desvio. O governo autorizou, o governo Lula autorizou a Conab a importar até um milhão de toneladas no valor de 7,2 bi, B de bola e de índio, bilhões de reais. Poucas empresas participaram do leilão, dentre elas uma loja de veículos e uma sorveteria, presidente. Um mercado de Macapá, no Amapá, chamado Queijo Minas, arrematou seis lotes no total de 147 mil toneladas de arroz a um custo de 736 milhões de reais. Esse mercado tinha um capital social de apenas 80 mil reais. Se o senhor me der mais dois minutos, eu prometo encerrar. Mas foi alterado, olha só, capital de 80 mil reais. Olha o pulo do gato aqui. Mas foi alterado na junta comercial no dia 24 de maio desse ano para 5 milhões de reais, 24 de maio. Ou seja, depois da catástrofe. O valor máximo estipulado pelo leilão foi de 5 reais por quilo. Os lotes foram vendidos pelo valor de 4,99. Ou seja, o benefício conseguido para o Estado do Brasil foi de um centavo por quilo. Uma pergunta inocente que eu faço. Ao invés de comprar, de importar esse arroz sem nenhuma garantia de qualidade, não seria mais fácil subsidiar o arroz brasileiro que é reconhecido pela sua boa qualidade? Tudo isso, senhor presidente, ao meu ver, está cheirando muito mal. Obrigado. Obrigado.